Eu fiz em dezembro de 2012, fui fazer um exame de rotina de esteira, aí foi detectado que alguma coisa não estava bem com o meu coração. Aí foi detectado que eu tinha 20% de obstruição. Eu fui para fazer o cateterismo e colocar uns estentes, que era uma situação tranquila, 20% só. Quando eu fiz a angioplastia, deu 93% de obstruição da veia principal. E eu não senti nada, olha bem. Eu fiz o exame, que foi encaminhado, mas eu nunca senti nenhum mal-estado, nada. Aí foi quando eu conheci o doutor Eolo, cirurgião, que fez a cirurgia. Aí foram colocadas duas safenas e uma romaia. A UTI foi muito rápida, eu fiquei pouco tempo, né? A minha recuperação foi tranquila. A equipe do coração, fantástica, né? Sempre me dando toda aquela coragem de... esse momento da cirurgia, os primeiros passos, caminhando depois da cirurgia. Eu fui bem acolhido. Parecia que eu estava num hotel. Meu sentimento era que eu estava num hotel, eu não estava no hospital. A gente sabe que tem uma casa aqui, acolhedora da saúde, né? A gente tem essa consciência, tranquila. E quem precisar de uma referência, eu terei o meu prazer de falar. Não tem outro local, né? Quem ganha é a nossa comunidade, né? Maceió, né? Um hospital que você possa ter confiança, né? E não se preocupar em se deslocar pra São Paulo, né? Porque algo muito importante nesse momento é o aconchego da família, né? Você estar aqui em Maceió é outra história. Parabéns aos dirigentes do Hospital do Coração, que possa continuar com essa entidade, né? Cada dia mais forte. Hospital do Coração. Feitos para cuidar.